Cerol, Vinícius, valeu Alessandro, valeu também meu parceiro Ratão, Imortal é nóis, hein, chat? Qual foi? Qual foi? Qual a ideia? Rapaz... Pô, Fredson, me manda o nome daquele jogo que tu tava jogando. Only Ubi, Only Ubi. Ih, OnlyFans, OnlyFans? É o que? Do Parkour ou, Lilian? Do Parkour? É o do Parkour de subir no céu. Gato, sabe onde é que eu entrei ontem e me diverti? Hum, Omigol, viado. Omigol, Omigol, Omigol. Ah, o do chat, não? É, o do chatzinho, eu entrei lá. Ai, doido, eu tava nesse Omigol, já apareceu logo um capuzinho, meu filho. Sai logo. Por que seria um capuzinho pro chatzinho que não entendeu? Ainda bem que ainda tava com a mão já, meu. Moleque, quando eu tava com... Fiz isso aí com boca também, sei lá, você não deixa a foto dele, fodeu, filho. É, toda hora aparece um foguete. Eu não sei como nem nada, meu filho, aquela negra que mostrou os negócios pra ele, meu. Viado, vou te falar. Ontem eu entrei, tinha um maluco, viado, o maluco devia ter uns 180 quilos e taradão, velho, na cama assim, ó. Tu vê que ele tava com a mão na benga, viado. Daí eu falei, tu tá batendo punheta, né, filha da puta? Aí ele, tô só esperando aparecer a boa. Vem, vai, tamo, velho, tarado, viado, tarado da porra, viado. Cara miserável. Ele mais não querendo negócio. Doido pra ver uma besteira, mano, eu já fiquei logo do puto. Cadê? Ninguém tem uma caça aí, uma caça, uma moedinha, pra trazer aquela caçinha. Pai, se eu te falar que eu tô vendendo almoço pra comprar as jantas, filho. Ele não acredita, ele não acredita. Não, na situação que eu tô aqui, filho. Vou descer grave aqui, então. Tá tão foda, gorila, que eu peguei um peixinho aqui pra poder, tá ligado, iscar ele e acabei comendo a isca, viado. Pra dar moralzinha, mano. Ó, eu lancei a braba então, blau. Que isso, gorila? Eu lancei, peguei ele. Mas não have capa aqui, não, viado. Que isso, viado? Ó, o Nobru vai morrer, o Nobru vai morrer. Morreu. Não, só buguei em cima da casa ali. Aí, pô. Bora, põe, cara, minha mão tá muito gelada, viado. Minha também, viado. Tem cara que eu vou sair, tem esses caras aí, ó. Você não morreu, ele tá trocando aqui, velho. Agora tem uma moeda aqui. Mata 10 graus também, né, viado. Porra, fora as ameaças. Já tô tomando tiro já, troca. Jones, dá aqui. Passou pra passar, passou pra passar. Passou pra passar na direita. Deitaram, deitaram. É o time, é o time sabe jogar, o time sabe jogar, hein. É o time dos caras, é o time dos caras, velho. Vambora, vambora pegar eles. Esse time aqui tela muita gente, cara. O time da Cheyenne. Não, mas esse time da Cheyenne, todos os campos é a mesma coisa. Tela muito, viado. Tela muito. Toda hora, velho. Quer aparecer na live aí, vou mandar até um salve aí pra Cheyenne. Cheyenne, tamo junto, hein. Obrigado pela kill, inclusive. Oi, Juliana. Aí, gulio, só canta, gulio. E aí, cadê? Fala nada, meu. Só canta, tá vendo? É, Donardo, ele meteu uma cantadinha ali. Não, eu já falei, viado. Ô, casa de madeira aqui embaixo, casa ele lá do outro lado. E aí, na garagem também, na garagem. Tá, eu tô sem cabo, vou tomar uma só ebookar aí. Tô vendo. Cás de madeira aí, Jane. Não vi ainda. Dei capa no da... O cara, as caras da vinda... Tentei aqui. É outro time já, hein. Outro time, outro time já. Ele vindo da ponta. Dois capa, gorila. Faz um gelo nesse motivo aqui, gorila. Casa vem. Faz um gelo aqui, irmão. Fazer. Dei capa no outro da ponta. Dei capa nesse site aqui, Jane. Derrubei um. Boa. Cibula casa L, cibula casa L. Cibula casa L. Será, eu vou subir. Marca. Vai lá, vai lá. Tá em casa. Tá aí, 1x1, gorila. Nunca perdeu. Boa. É isso. Até na cerca, até na cerca. Ó, gorila, quando se derrubar, não vou falar não que derrubou. Dentro do barracão, dentro do barracão. Não, pô, barracão, barracão, barracão aqui, ó. Barracão, squad. Decapa, decapa de 70 nele. Decapa também, 56, 56. Tô com o boneco errado. Agora que eu vi. Tá saindo o barracão. Saiu no morro, sai no morro. Outro squad que morro. Morro, morro, bima, morro, bima. Os dois, os dois. Detei morro, detei morro, detei morro. Detei morro na direita, tropa. Tá, vou ajudar o morro da esquerda aqui. Então, aqui dentro comigo de babau, nobro. É dois aqui, filho. Tô mirando aí, nobro. Suave, só para a minha pra mim. Tem cara comigo, tem cara comigo aqui, tem cara comigo aqui no morro. Relaxa, geral. Pega aí, pega aí, pega aí, pega aí. Aqui eu vou pegar um x1 aqui pra poder te ajudar. Ó, mano. Derrubei. Boa, geral, dei o outro tempo aí. Tá. Essa praga levanta aqui, né, gente? Decapa aqui, um aqui, preso. Nobro, correndo loja, correndo loja. Um tiro na loja, um tiro na loja. Boa, boa. Tá servindo. Já era. Foi. Dá-lhe, porra. Boa, time, boa. Tá perdido, fresco. Fala, mano, Seras. Vambora, porra. Time, compra um remake, eu fiquei de americano. Tô tomando tiro, desgrama. Da onde? Do morro, viado. Que morro, que morro, que morro, duende. Esse morro, dá pra vir, dá pra vir, viado. Eu tô atrás de Deus. O cara não fala, viado. Boa. Desgrama. Vou cair lá no barracão. Salvou ele, Serau? Não. Pelo Deus do céu, tô esperando ele falar até onde ele morreu, que eu não sei. Que morro? No morro da direita, Zeno. Tá. Eu tenho um monte de tamanha daqui. Tá pra jogar nesse cara aqui, não, Serau? Que cara você quer? Do morro? Vamos pegar? Eu tô indo aqui por cima pela ponte. Eu vou tirar de andar, velho. Oxe, tá me marcando aqui, viado. Filha da puta, mano. Vou cair em cima dele, mano. Viado, os caras da árvore lá, marcando. É um sol, Zeno. É um sol e o outro na ponta. É dois, é dois. Caralho, o cara me pegou na... Boa, viado. Dei uma dar pra ter jogado. Gurira, tem 300 moedas lá, mas... Eu tenho 300. Tem um aqui, tem um aqui, fresco. Em cima do morro, em cima do morro. Em cima do morro não, em cima da ponta aqui, viado. Vou jogar aqui nesse cara, velho. Nobru, eu vou tentar marcar os caras que estão atravessando lá de hangar pra soltar na garagem. Um tiro, um tiro ele. Ah, tô tomando muita costa, viado. Cadê ele? Cadê ele? Tá tudo, garoto. Tá lá no pará de hangar. Papel aqui. Vamos lá, mano. Aí, gorila. Boa. Boa, gorila. Mata esse cara aí, fresco. Encoste, encosta. Bom. O showzinho foi uma injeção aqui, velho. Eu dei 160 mil. Olha, buga a pixel, guarda. Fala de meter a cara, velho. Dá um passo pra trás e atira pelo gelo. Porra, aí, ó, aí, ó. Tentando de curso, viado. Aí, ó. Bora sai. Para nas costas, fresco. Um squad, um squad, viado. Porra, um squad lá em cima. Um squad aqui, fresco. Vai correndo, gorila, vai correndo, gorila. Vai correndo, gorila. Vai correndo, você vai ajudar muito essa arma aí, não vai ajudar nada não, viado. Não, fugir, fugir. É, pô, com essa arma aí, você vai jogar não. Tenta achar uma arma. Ah, olha onde eu caí, viado. Um cara lá no barracão que me matou só dando peito, viado. Vai, meu irmão. Vai atrás do moleque, você vai meter no pé, gorila. Calma aí, eu vou pegar o meu bagulho lá na frente. WhatsApp. Porra, mas vou WhatsApp a clock, eu vou me foder, Serão. Não, relaxa, pô. Você nunca vai se foder. Moleque, eu vou te falar, tu tá sem kit, é gorila, ou não? Tenho dois, mas se eu parar pra rir lá, o cara lá de hangar vai me ferrar. Vai, fora atrás do moleque, a gente vai ver atrás de você agora, esteladorzão. Pô, se eu achar uma moeda aqui, eu já trago um pra fazer a boa, mano. Um não, um tem nome, irmão. Porra. Um. Fala, Celó. Porra, tripo caralho, gorila. Tu tá comigo, porra. Mulher. Vem que monge. Não vou te falar ainda, que você vai pegar... Caralho, quase eu derrubei a porra do coisa aqui. Trocou a visão, mas a visão é ruim, velho. Se ele achar uma moedinha, é coisa boa. Podia dar aquela marcadinha no pliucu. Já era. Então. Sabe onde deve ter túnel, velho, que aqui parece que lutearam tudo. É. Tá meio rosa esse lugar. Ih, aí vai ter, hein. Será? Ó, tem lute. Tem lute. A gente tem que tirar a fogueira, velho. Botar o bagulho de voltar com a moeda pra poder salvar o time. Eu já fiz isso, eu tô com isso. Pô, tem que gerar um botado pra fazer aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Fiz a boa. Não vou nem lutear muito, que os caras já devem estar vindo pra cá. Eu consigo cair num coração? Deixa eu ver. Catulicha e grave. Cara, aí dois lugares ruins. Se tivesse pra salvar agora, eu ia lá pra Rinan. Porque eu vou cair pertinho de Rinan ou vou pra lá, viado. Dá pra ir. Olha o CR7 vindo ali na ponte, viu? Aham. Será que dá pra ir Rinan, viado? Porra. Tentar ver a boa. Pode esse cigarro, vai me matar depois, né? Mas eu prefiro dar minha vida pelo meu time, porque eu sou muito humilde, viado. Pô, caciu. Yoguei 200 moedas. Mataram os caras lá, serão... Ah, tu não cai com moeda. Eu ia falar pra tu cair aqui. Viado. Eu ia Rinan, mas o meu moleque não tá conseguindo andar pra lá, viado. Toda vez que eu tento ir, ele puxa. Então cai aqui pra gente andar junto. Tá puxando, ó, bro. Todo mundo tá puxando, miserável. Eu sou humilde, viado. Como é que eu não ia cair em Rinan no gás, assim, salvar vocês e morrer em seguida? Tá puxando pra cá, pra clock? É porque muitos anos eu caio aqui. Eu costumava que eu era o rei de clock. Aí o meu moleque lembrou. Tá com coroa, tá ligado? Ele volta ao contrário. Aí ele voltou. Salve aí, gereninha, carinha. Viado. Caralho, você quer o Ciroc? Eu tô procurando uma moedinha. Tô com muita dor de cabeça, né? Vou morrer. Ah, e será que eu bugo a caixa? Tô com duzentas. Não, bugar a caixa é quando tem coisa. Se tiver duas aqui, já já é. Porra, uma moeda só, viado. Olha a caixa, olha a caixa, goro. Deixa eu ver. Olha a caixa quando tem muita nela, goro. Não é bugar, não é assim, pô. Não tem, não tem, não tem. Não é assim, vou abrir e bugou. Às vezes você olha nela, tem tipo duas mil. Não, então eu vi o que tinha, né? Ciroc, eu achei uma moeda no chão. Vou pegar mais uma. Tá. Dá pra trazer o narigô da OBSC. Peguei. Pegou? Aham, vai na loja. Duas. Ai, gorila. Viado, é melhor comprar o fresco não, viado? Para, compra, compra, compra. Como é que compra essa porra? Beca aí. Vai, vai, gorila, vai, gorila. Viado, para. O fresco, eu já te salvei nessa, filho. Quem não morreu essa fui eu, filho. Eu já vi que cheguei nessa hora. Puxa, ele tá morto também. Eu nem vi, viado. Eu queria esse chip, eu vou pegar, na moral. Tá, vai, era todo mundo morto, fresco, velho. Vamos jogar pra onde, rapaziada? Só pra eu saber. Vamos ver que dessa hora, bateu de cabecinha. Mano, acho melhor pegar a esquerdona aqui nessa hora. Eu subir ali em bima. Viado, eu vou sair do gás aqui. O ideal era subir pra bima mesmo, velho. Deixa o like. Não, a esquerdona dá também, mas a gente vai ter que entrar na safe duas vezes, tá ligado? Porque a safe tá pro lado de lá, ó. Então bora subir aí. É que nesse morro aí é certo a gente fazer um troca-troca. Bora então, bora? Bora. Por que você tá sentando na fuga aí? É esquerda, é esquerda mesmo. Tem que ir pela esquerda. Esquerdona então, vamos embora. Que lá no pior dos cenários dá até pra ir pra aquela chupetinha e voar, tá ligado? Porra, e no melhor dos cenários, passa no loot aqui, pega uma moeda e compra ainda frescolete. Por que vocês conversam tanta merda, meu irmão? Por que conversar merda, Viado? O que você tá falando aí? Ele quer cantar, senhor. Quer cantar, canta aí então, pô. Canta aí, Viado, é pra isso. Canta aí então, ô Fresco. Não, eu tô falando chato aqui, Viado. Um conversado de merda do caralho. Porra, Viado, mas aí você fala de uma coisa que a gente não tá participando e não tem como interagir contigo, tá ligado? Ele me deixou confuso, ele me deixou confuso. Porra, interação zero. Não é um bagulho nada a ver, Viado. Viado, vamos pegar o bagulho de voar aqui. Pegar o bagulho de voar aqui, ô Fresco, vem cá. Já tá safe aqui já, ô Fresco. Ah, não tem a moeda, vai pro coração, cara. Mas pra subir no morro, pra subir no morro, andando depois, na bala. À esquerda? É, eu vou pegar o chupetinho aqui e já vou cair lá em cima, Viado. Achei que era a cara, o Fresco falou cara subindo no morro. Dá pra pisar um coração aí, viu, gurião? Bem. Rapaz, esse coração, olha. Eu tinha 1.100 moeda, gurião, ali, nesse aí, nesse aí, nesse aí. Caralho, tomei um subsco aqui, era um cara, deixa eu ver. Hã? Tem um capacete 1 e uma mini-dose ali, ô Fresco. Não, nesse não, tá à direita, tá à direita. Tem algum, é, algum nesse daí, vai confiar. Bora, meu. Os caras lutou nós, Fresco. Luteou tudo, filha. Esquece. Gorila também chupa. Eu não sei porque quer voltar, você não mata ninguém. Paraquedas, paraquedas aí na direita de vocês, tropa. Olha pra direita, sentido catolicia. Olha, gorila, olha pra direita. Dei 4 de 30 aí, Serão. Ali, gorila, olha aqui, gorila. Olha a nova que tu mata, olha a nova pra cima. Aqui, ó. Ali, ali, ó. Cai no paraquedas mesmo. Ó, tá quebrando na cidade aí. Deitei, 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 gorila. Boa. E tem os caras que atuam lá embaixo. Viado, tu vê se tem gente de costa aqui, viado. Senão a gente vai se fuder do nada. Vou travar os caras aqui de catolicia. Olha aí que eu tô vendo, se tá subindo alguém, eu morro aqui. Tem cerca, cerquinha do 4 de 40 aqui, onde tira x1, tá ligado, gorila? Na esquerda. Tô ligado. Salvaram-me aqui, viado, que eu deitei no paraquedas. Tô dando uma olhada aqui da ponte. Ó, tem garagem. Lá atrás da garagem, na cerca. Mas, já trouxe uma olhada ali, aí. Vai pra entrar na cidade, não? Não, né? Não, não. Safe tá vindo, safe tá vindo. Safe tá vindo, vamos pegar a boalada. Sim, eu tô aqui da ponte. A gente vai vir correndo, eu vou só macetar coquinho. É, eu tô do lado esquerdo aqui. Você trava aí, que eu trava aqui. Beleza. Ai, você já vai ruxar em mim muito, já. Tem dois no meio, aqui, ó. Rapaz. Pô, saindo aqui, casa verde comigo. Quem fez essa pista, ele ia largar. Porra, esse bagulho deixou o cara muito lento, viado. Esse bagulho é uma merda, esse boneco também. É o que? O dronezinho? É, viado. Não tem nem o que fazer. O cara chegou, jogou um drone e foi atirar. Meu brano tirou assim, ó. Então, pior que é a velocidade de tiro, né? Movimento e tiro. É, tiro e tiro também. Cara, esse bando morra aí. Me fudeu, viado. Drone miserável. O da Kata, ele vai sair aqui, nobro. Obrigado. Eu confio no Booyah, caralho. Pra quê? Os caras saem, né, já. Essa grota X é boa, hein? Cai no Booyah, tu ficou bem de lute, velho. Ah, um cara lá, ô, golo. Ah, mano. Tomando tiro. Tô sem... Tô em squad. Gurão, tô recorrendo. Mira nele, mira nele, gurão. Tô me mirando, subindo. Ah, gorila, bota nele, gorila. É, golo, sem pinância, sem pinância, gorilinha. Só o cara, só o cara, viado. O cara tentou me finalizar quatro vezes, gorila. Tenta matar esse cara, viado. Boa. Boa, gorila. Boa, gorila. Boa, gorila. Moleque! É lá, ô, gorila. Você jogou, porra. É isso que importa. Cala a boca. Eu tentei, eu tentei. Não deixa esses caras falarem nada contigo, não, gorila. Você é foda. Eu, hein. Eu vim forte. Palhaçada. Você gostou, você gostou. Eu, eu me diverti. É isso, porra. O importante é ser feliz. O importante é ser feliz, mano. Então, aqui a gente zerou, irmão. Aqui a gente zerou, tá ligado? Mano, continua, gorila. Você tá indo bem. Eu acho que o patate, gorila. Mano, eu tô... O cara aqui só canta. O cara aqui só canta querendo te hatear, gorila. Só canta. Ele só canta e morre. Só canta e morre, não faz parra nenhuma. É isso. Vou criar uma salinha aqui, hein. Boa, boa. Vambora. Viado, eu tô muito congelado. Eu queria estar menos congelado, viado. Mano, eu queria dizer que eu pinei ali porque minha mão tá congelada igual a do Serol, mano. Eu vou desligar o ar, mas tô com medo de meu PC apagar, viado. Pô, mas dá mó calosão, Serol. Você disse coisa lá, não dá calo, não? Veio aqui ajeitar, mas eu deixei a voz ligada. Mas ele ajeitou hoje. Tô com medo de desligar e de desligar.